Música Tamo junto galera, clandestino e saio de lá diretamente da terra da rainha como sempre, é diesel nas veias, não vai lá pra marcha, mais uma vez, frajola, clandestino, caminhão, voo, freio motor top, é nóis e tamo junto Hoje vim aqui pra te falar, certas coisas, o cara vai bem no meio da estrada, é aquele tipo de motorista que não fode e nem sai de cima, ou o senhor fica de cá ou o senhor fica de lá, mas não no meio, que a única coisa que fica no meio é o cu Não dá uma de cu, caceta Galera, nós aí tamo junto, vim aqui só pra deixar uma informação, que talvez pode ser útil pra alguns, pode ser inútil pra outros Isso depende da pessoa, agora o cara da puta acelera né Chulapa Vou te falar Antes de deixar o aviso que eu ia falar né, que aqui a gente assim né, a cabeça do pião vai lá e a gente faz muita coisa, mas chega, sai de casa, aí tem assunto que eu ia falar eu já esqueço Aí outro que eu ia querer falar também eu já lembrei, aí já não vem mais as ideias, aí já mistura tudo Já deixar pra aconselhar um canal pra vocês aí, top véi, canal é top, da mulher top, porque pra mim, vocês já sabem né, minha opinião sobre mulher na direção dos brutos Vou ver se esse outro aqui deixa eu entrar aqui, que agora eu tô na faixa errada né Vai deixar Valeu, tamo junto A mulher quando tá na rodagem comandando o bruto pra mim é, ó, 100% Vanessa Mariano, deixar o link do canal dela aí pra vocês aí Caminhão de humildade da menina, top 100% Conselho do grandestino, vai lá, se inscreve, vai lá, vai lá e se inscreve hein caralho Vai lá ficar só pegando o pé da mulher porque ela é bonita não hein Vai lá, se inscreve, dá aquele like, vai lá dar uma força pro canal dela Já tá bem aviado já, já tá bem na estrada andando lá pra cima né, tipo assim, subindo já né Vai lá, conselho pra vocês, já vai lá, já deixa aquele like lá, já dá aquela força pra menina lá 100% aconselho pra vocês, de novo, já vou falar de novo, repetir, aconselho pra vocês mais a terceira vez Aconselho o canalzinho dela Vanessa, aquele beijão pra ti Guerreira que dirige Dirige um da feira menina, ai meu Deus do céu Ela gosta os dafinhas dela lá O importante é que ela, ela gosta né Ela dirige um da feira aí no Bom, eu não falo da feira né, eu falo da feira né, eu falo da feira Ela dirige um dafa aí no Brasil Faz os videozinhos, top 100% mostrando aí os perrengues que ela passa né, que eu falei pra ela Graças pra vocês se vocês vão gostar Vai lá, Vanessa Mariano, o link vai tá aí no primeiro comentário né Porque na descrição a gente deixa o negócio na descrição, ninguém lê a descrição do vídeo né Na descrição do vídeo não sei pra porra nenhuma No Youtube não sei pra que que coloca descrição de vídeo, ninguém vai lá ler aquela merda Aí ó, falando da feira, tá me passando aqui no pau ó Caminhão é massa hein, porra sou fã do dafa Olha só rapaz, como é que o cara anda Nossa, nossa Olha só o da feira, como é que o bicho manda é Da feira é outros 500 né Da feira é da feira, o resto é só conversa né Da feira é dafa, o resto é caminhão Vamos puxar pra cá de novo, porque nós estamos na faixa errada Bom, voltando aquilo que eu queria falar, o assunto sério Dia 12 de janeiro desse ano né, esses dias atrás aí, que hoje nem sei que dia que é né Eu nem lembro mais Dia 12 de janeiro foi estar valendo a lei que na Itália dá o direito de nós cidadãos brasileiros Converter a carteira nacional de habilitação brasileira na Itália e a carteira nacional de habilitação Ou no caso da Itália chamou de patente de guida No Brasil Depois de vários anos que o nosso país é assim né Nosso país né, que é uma coisa vai lá, assina, pá no outro dia tá valendo né Desse modelo Não Depois de vários anos aí, que aquela tratativa e tudo mais lá Eu lembro quando eu fui tirar minha habilitação na Itália 2 mil e umas bolinhas pra trás, 2 mil e 6, 5, não lembro mais direito Quando eu fui tirar minha carteira, minha primeira habilitação lá na Itália Eu já tinha uma brasileira, a B brasileira E quando eu fui tirar minha na Itália, eu fui ver se tinha como converter E na hora eles falaram que não Se eu não converte, se o senhor fosse argentino Pensa só, a Argentina naquela época Eles já tinham fechado acordo com a Itália E os argentinos na Itália Já convertiam a habilitação deles né Nós brasileiros, não Então eu tive que tirar minha habilitação todinha lá né A, B, C, D, E, F, G, H Até tudo chegar lá na... Onde eu tô agora né Já falta só avião Porque o resto é... E não convertia Olha, o ano passado, agosto do ano passado O senhor presidente, não sei o que lá Que o cara chama lá da minha piroca lá Assinou um acordo com eles e tudo mais lá E aprovaram Fizeram aquela treta todas entre políticos Aqui pra lá, papapapá Aceitaram o acordo Fecharam o acordo E acordam em cima de acordo Porque tudo é uma putaria da porra Dentro desses negócios de, tipo, de governo aí e tudo mais né Isso é uma frescura Dia 12 de janeiro desse ano 2018 Estava lendo Que o cidadão brasileiro Atenção hein Cidadão brasileiro Legalmente Residente Atenção As palavras né Que... Opa! Abriu as porteiras Vamos pra Itália Troca carteira Subimos o caminhão E vamos que vamos Porque agora... Agora é festa Agora é festa Não, não é assim não É... É... Pra quem não entende esse negócio de residência O que quer dizer residência clandestina? Eu só tenho uma casa, um teto em cima, moro ali e pronto Não, não é bem assim Tocar de faixa aqui de novo Perceder ali já agilizou pra nós Residência na Itália Você quer dizer que é um lugar onde vai estar escrito no seu documento que você mora né Lá eles tem domicílio Geralmente quem tem só o permisso do seu de ouro não tem um domicílio Eu sou domiciliado nessa casa aqui, mas a minha residência é no Brasil Quer dizer, eu moro aqui, mas não tenho a minha residência Pra ter residência você tem que ir lá na Nagrafe Chamar Nagrafe, os escritórios ingleses lá Se inscrever na Nagrafe Passa, creio eu, que 6 meses Se não mudar lá Porque na Itália também é mais ou menos igual o Brasil Assim, os tempos são bem cumpridos né São bem cumpridos Passa, creio eu, que era 6 meses né Agora eu não sei se se encurtou ou se aumentou Mas o tempo era 6 meses Depois de 6 meses Opa Opa O cara saiu da minha frente E tem outra parada aqui né Depois de 6 meses eles mandam um policialzinho lá Pra controlar lá e tudo mais Pra ver se você realmente tem a residência naquela casa Aí eles te dão a residência Quer dizer, que foi autorizada Você tem a residência naquela casa Aí você pode ir lá Pedir a carteira de identidade Com a carteira de identidade Você vai lá fazer os exames Isso, pra quem mora na Itália E tem o primeiro sugiurno e não tem a residência Sem a carteira de identidade você não faz os exames Era o corno lá de trás Que agora tá no meio aqui né É óbvio Você brasileiro Residente na Itália Até 4 anos Se eu li bem lá né Tipo, se você tem a residência Antes de 4 anos Pra ter residência tem que ter o documento Sem documento você não tem residência Residência sem documento, documento sem residência Tem que ter o premisso de olho pra ter residência Você legalmente residente na Itália Você pode pegar a sua Antes ali dos 4 anos Você pode pegar a sua habilitação brasileira E ir lá na motorizazione Como assim? Motorizazione E essa arepe Que seria, falando em inglês Essa arepe seria Como o DETRAN no Brasil É o órgão do governo Que se ocupa das carteiras E dos carros Registro de carro, registro de habilitação e tudo mais Você vai lá na motorizazione Ou na, sei lá, uma escola guida Ou na autoescola Leva a sua carteira e fala Opa! Cheguei Sou brasileiro Tô legal Tenho a minha residência Tá aqui os meus documentos Tá aqui a minha carteira Quero trocar ela E quero pegar a carteira de habilitação italiana Eles vão lá e te trocam a carteira Atenção de novo, vou falar mais uma vez Pra deixar bem claro Brasileiros Legalmente, hein? Legalmente residente na Itália Né? Não é que você sai do Brasil Chega lá na Itália Bonitinho lá Tudo abronzeado Com uma camisetinha havaiana Cheio de flor Tudo papapá Agora na motorizazione Cheguei Eu sou fodão Eu quero trocar minha carteira Não, eles não vão trocar Porque você tem que apresentar Todos os documentos Que você está legalmente residente no país Sem isso você não troca Tendo esses requisitos Você pode ir lá trocar sua carteira Aqueles agora A partir do dia 12 de janeiro Deste ano 2018 Nós estamos em 2018 Graças a Deus Você pode trocar a sua carteira nacional De habilitação brasileira Por aquela italiana Porque tem uma lei Na Europa Que você De um país estrangeiro Você se muda pra outro Ou seja Nesse território europeu Eu Que tenho a cidadania italiana Pra dirigir aqui na Inglaterra Eu tenho um período Um certo período Pra mim trocar minha habilitação Pela aquela inglesa Você Espanhol Vai pra Itália Você também tem que ter Um certo período Não sei se é dois meses Ou três meses Eu não lembro direito Veio três meses Pra você trocar sua obrigação Por quê? Se você pegar uma multa Com a carteira estrangeira Você não toma ponto E o governo Do lugar Quer saber Aonde você está Porque você tem que tomar o ponto Na sua carteira Você tem que pagar suas multas E você tem que fazer Uma coisa certinha Então você tem que ter Tem que trocar ela Caso alguém Tenha Tá pensando Opa Vou lá pra Itália Troca minha habilitação Depois vou pra Inglaterra Dirigir igual o clandestino lá E troco minha habilitação Na Inglaterra de novo Porque aí nós é foda Nós é brasileiro Cheio dos escamotage ali Cheio daquelas maneiras Também não Porque quando você troca Sua carteira Uma vez Ela vem um código atrás Vem um código 70 E quando ela vem trocada Uma vez Ela não pode ser trocada Outra vez Exemplos Pessoas que vem do Brasil Com carteira Brasileira Vai pro Portugal Troca a carteira em Portugal Porque o Portugal Já convertia Carteira Brasileira Vem aqui pra Inglaterra Todo bonitão Com carteira europeia Bonito na foto E tudo mais Chega aqui Opa Vou trocar de novo E não troca mais Se for pra dirigir carro Não tem problema Mas se for fazer Esse trabalho aqui Profissionalmente Não troca mais E a maioria das empresas Na Inglaterra Pedem carteira Britânica A não ser que a pessoa Tenha uma sorte De arrumar algum patrão Gente boa Que aceita uma carteira estrangeira Mas a maioria Pede carteira britânica Na Itália Nos outros países Na Europa Não sei Não lembro se tinha Na minha empresa Aceitava a carteira do exterior Talvez sim Talvez não Não sei se eu não vou entrar em mérito E se varia de cada Cada país Mas Trocou na Itália Pense em vir pra Inglaterra A Inglaterra não troca mais Ou pra outro país na Europa Eles não trocam mais Porque só trocam uma vez Então trocou do Brasil Pra cá Troca só uma vez Se for pra vir pra cá Pra Itália Vem aqui pra Inglaterra Não troca mais Outro detalhe Pra ficar mais top Mais claro O vídeo Só mostrando na minha cara Porque o assunto é sério O assunto é sério Tem que assim É olho no olho É olho no olho Você caminhoneiro Com experiência de 40 anos No Brasil Eu tenho experiência Cara B-trem E tritrem Quadritrem Quadriciclo Motoneta E o caralho de asa Com roda em cima E tudo mais É tanto experiência Chego lá Troco minha carteira E vou pro caminhão Porque eu já tenho esse caminhão De experiência Atrás Não ferro Não banana Nem nada Mas tanta experiência atrás Você não sobe em cima do caminhão Porque essa coisa Tem que ser bem clara Tem que Você caminhoneiro Que quer ser Profissionalmente aqui Trabalhar Exercer sua profissão Aqui na Europa Lembre-se bem Que na Europa Tem um cartão Que chama Cartão de qualificação Itália Ticuti Portugal Cam Se não me engano Acho que é igual no Brasil Língua mesma Inglaterra CPC Se não tiver esse cartão A sua habilitação Não serve pra nada A não ser pra apoiar ali Em cima de alguns papel Ou pra abrir porta Pra tirar o CD Que tá travado Dentro do Do negócio de CD Aqui Não tem valor nenhum Se não tiver esse CPC Então você Profissional Tubulante Caminhoneiro Velho Didata Vai pra Itália Está na Itália Legalmente residente Já vou falar pela quarta vez Legalmente residente Troca sua habilitação Profissional brasileira Na Itália Eles vão te dar uma carteira Categoria E Você pode dirigir caminhão aqui Pó Entre aspas Você vai ter que procurar Uma autoescola Gastar ali aqueles mil Dois mil Três mil Depende da região Na Itália Tem lugar que é mais caro Tem lugar que é mais barato Fazer um curso De cento e quarenta horas Pra tirar o famoso Bendito cartão De qualificação Que te dá o direito De trabalhar Caso contrário Nenhuma empresa Na Europa Na Europa Não vai te dar trabalho Sem esse cartão De qualificação Tô com ele aqui perto Pra mostrar Vamos ver se tô com ele aqui Pelo menos a gente já Mostrou teu cartãozinho E não repara Que a gente tem um jeito Meio estranho aí De dialogar Tipo assim É Você gosta de fazer um negócio Muito sério Muito assim O assunto é sério Mas Olha só Tô com a minha cara De delinquente Aqui no negócio Mas aí Chama assim ó Cartão de qualificação Vamos ver aqui Tem alguns números aqui Quem quer mostrar Esse aqui é a cara Do delinquente Esse é o cartão de qualificação Essas são as categorias atrás Não sei se vai dar pra ver Mas também Mostrando aí e tudo mais Sem esse cartão aqui Habilitação Já fiz outros vários vídeos aí Esse cartão aqui Que é habilitação Ela não vale absolutamente nada Você vem do Brasil Profissionalmente Troca esse daqui Pega esse Troca habilitação brasileira Pega essa daqui Né? Que vai vir escrito Itália Troca sua habilitação Mas essa daqui Sem essa daqui Não vale nada Porque não pode trabalhar Sem essa Essa aqui Literalmente Essa daqui Seria mais importante Do que essa né? Essa daqui Sem essa Você não faz nada E essa daqui Sem essa Você não pega essa Bom Vocês entenderam Beleza? Aí Vídeo pra vocês aí Novidade 2018 Galera que tá vindo pra Itália Até que não seja Pra fazer essa profissão É uma boa coisa Porque se eu tivesse tido Essa oportunidade Quando eu Tirei as minhas carteiras Eu tinha economizado Muito dinheiro Obviamente Muito dinheiro E pra quem já tá Na Itália morando lá E tudo mais lá E já quer trocar Carteira de habilitação Não perca tempo Né? Você já tem residência aí Entre 4 anos ali Não perca tempo Vai lá e troca sua habilitação Porque agora É um direito seu Não deixe passar Vai lá e troca logo Porque você já Pode começar a dirigir De boa 100% na Itália Beleza? Espero que vocês tenham gostado Da informação Como sempre Não se esqueça de se inscrever No canal da nossa amiga Vanessa Se inscrevam no nosso canal Você que não é inscrito Beijo na bunda de novo Não sei o que eu falei Vamos falar de novo Beijo na bunda É nóis Não deixei de sair de lá hein Vamo lá Tchau 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 Tchau